Falando a respeito deste acidente ocorrido aqui na Grande Maringá Sargento Campos, viatura da Polícia Militar também aqui no local Esse aí é o nosso amigo Jaffer Rodrigues, pra quem não conhece, sempre ele tá acompanhando a nossa tradição, ajudando aí, compartilhando Ô Jaffer, muito obrigado aí por seu apoio Opa, parabéns, aí você bateu mais de 2 milhões, Rogério Moraes, a gente conseguiu aí dar uma força pra você no seu trabalho A respeito da situação ontem no Jardim Alvorada, parece que foi na Pedro Tacos, perto da Franklin, é isso né? A respeito dos agentes que acabou tendo aquele atrito com o empresário de um comércio, de um Lava Jato Mas aí agora cabe a justiça tomar as devidas providências, em nome da nossa rede, Rogério Eu chamo aqui os parabéns a você e os seus milhões de seguidores, Rogério Muito obrigado, agradeço a você, viu? Esse aí é nosso amigo aí Vamos agora pegar os levantamentos, os dados aqui Um forte abraço a cada um